Música Olá os amigos que acessam o canal que é o Adivão, olha dentro desse informativo que é sobre Santander, dos pontos de esferas Santander Esfera oferece até 5 pontos a cada 1 real em restaurante o Esfera o programa de fidelidade do Santander lançou uma nova função onde oferece reserva em restaurante selecionada ou pontuação de até 5 pontos a cada 1 real até o momento as cidades atendidas São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília Niterói e Aziz para ser elegível você precisa realizar a reserva através do app do Esfera será necessário cadastrar um cartão de crédito pois a conta será paga por meio do ABP e os pontos serão creditados em um dia útil está aqui mostrando no aplicativo Esfera para fazer a reserva no restaurante a pontuação pode ser 2 pontos a cada 1 real 3 pontos a cada 1 real 4 pontos a cada 1 real 5 pontos a cada 1 real você vai ganhar duas vezes igual acontece com as compras bonificadas ganha a pontuação convencional do seu cartão de crédito ganha a pontuação extra do restaurante no caso do Unlimited que é o cartão Black o mais top do Santander veja um exemplo com 400 você vai receber 200 pontos do seu cartão de crédito você vai receber 2 mil pontos do restaurante isso é com o Unlimited esse cenário é com a pontuação máxima de 5 para 1 você sempre precisa realizar a reserva com antecedência pelo ABP ok não basta chegar ao restaurante para ter a pontuação os horários disponíveis para a reserva serão mostrados aqui mostra no aplicativo como é a quantidade de restaurante ainda é muito baixa assim como a sociedade atendidas mas achei uma excelente oportunidade para ganhar milhas participantes se você já frequenta esses restaurantes ao longo do ano irão acontecer promoções pontuais com pontuação maior então isso fica está começando agora depois vai estar em vários restaurantes é isso aí o vídeo é informativo eu tenho parceria com o PacSeguro quem quiser alguma máquina é só acessar os links que deixe no canal executar sua compra para ser feliz modernismo com câmera na frente com câmera trasflash LED sistema operacional Android 4G modernismo também pago fone também deste link do mercado pago.smart com câmera na frente câmera trasflash LED sistema operacional Android 4G obrigado a todo mundo que comprei a máquina nos meus links obrigado a todo mundo que se inscreve vamos em frente e um grande abraço se inscreve no canal embaixo do vídeo tem a palavra em branquinho clica no primeiro sininho para receber as notificações veja os comerciais para ajudar o canal e comente tchau tchau um grande abraço tchau